Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira do Gado de Cachoeirinha, Pernambuco Agora pra fazer o vídeo aqui das paredes, dos bezerros, das vacas Aqui no meio do pátio da feira E vamos aqui ao preço pra vocês E aí chefinha, como é que tá? Belendo meu filho Enchendo, derramando E apoio Enchendo, derramando mesmo, né? Oxe, agora derramando tudo, sobrando Quanto é essa pareia? 6 de 500 Passaram no carro, não? Vai ser garantido Garantido E os menores? 5 e 100 5 e 100 Valeu chefe, boa feira Bora não, sai bom macho aí Na moda Primeiro, graças a Deus Chovendo muito, né? Graças a Deus, olha que riqueza Olha aquela lama Bom demais, né? Não tem que comer desse jeito, né? Só os negócios que não tá bom Mas vai ficar Mas vai melhorar Um abraço, fica com Deus Quanto é essa vaca, chefe? É 2 mil Dois contas É Pra descarte Oi? É pra descarte Pra tudo Bahia serve pra reguinha também É, pra gripe Valeu, patrão Fica com Deus Falou, obrigado Um abraço Tem que ter conversa, né? É, conversinha pra nós chegar lá Se Deus quiser Valeu, fica com Deus Um abraço Amém Valeu E aí, gente E aí, Dom Mício Tá com medo da chuva, hein? Eu fio já tenho molhado umas 40 vezes Tô aí enxugando e molhando Desde que agora arrumei uma parada Dizem que não molhou mais, né? Tá, e bom, né? Primeiro, e tu? Vamos lá, moda Um abraço Valeu Primeiro, meu irmão Bom dia, chefe E aí? Tá, e bom, galera? Quanto aqui, chefe Três e cem Três e cem Tá querendo quantas arrumas dele? Tá com 12, né? Sim Ficou nada, né? Na hora Cadê o gado, galera? O gado já só tô sem liserrinho ali Melhor que você Ah, foi ligeiro Não vou botar água Não vou levar gado, não Não tem a quem vender Valeu, macho, velho Valeu Valeu, chefe Bora, Júnior Tá bom, macho, velho E aí, Carlinho? É Como é que tá? Na moda? Chuva, né, macho, velho? Chuva, sal branco Quanto é essa parede? Cento e seiscento Já é passado no carro, não? É Vai, Carlinho Oitenta e dois Meia e três Vinte e nove, vinte e seis Fica 18 mil Isso Valeu, chefe Isso Quanto é essa? Sete mil Sete mil Quebrado no carro também, não? Quebrado no carro? Não, não Mas não Uma só de cabrinho Mas já tá mais fácil, né? Foi de uma só de cabrinho Valeu, olha Olha o foguinho, raparigueira aí Foguinho hoje tá Raparigueira Tá na lama, raparigueira Será que é só conversa? Não, isso aí gosta de mulher não Bom dia, patrão Bom dia, patrão E aí, primeira Na moda Vim vendo e achando bom Vim achando Vim muito, né? É Quanto aparelho aqui? Seis quinhentos Passado no carro, não? Manso garantido Manso garantido Valeu, boa feira aí pra vocês Valeu, um abraço Bora, Zé É o Zé Rodrigues Um abraço, Zé E aí, rapaziada Tá bom, tá bom Como é que tá? Gado tá caro, mas a gente Tá fechando o negócio Cadê, Thiago? Já fechei Cadê, Thiago? Vem hoje, não? Tá por aí Tá por aí, né? Tá Valeu, chefe Bom dia, patrão Bom dia, meu E aí, primeira Primeira É tu aqui, é? É do Cidadão da Vida Tá como aqui? Tô vendendo essa por 2,600 2,600 2,600 2,700 Quantas arrubas tá querendo no garrota? No garrota eu quero 10 arrubas 10 arrubas 10 arrubas E a vaca é pra descarta, ainda é da recria Da recria nova Da recria nova, né? É nova Fica com Deus, boa feira Amém, meu filho Valeu, valeu Amém 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 E aí, chefe, tudo bom? Tudo bom E a feira boa? Boa, topada E tá chovendo melhor ainda, né? Chovendo melhor ainda Quanto aparelhinho aqui? Foi 3 mil 3, quanto? Já é passado no carro? É não Valeu, né? Valeu, né? Valeu, né? Valeu, chefe Valeu Boa feira, um abraço Bom dia, machuéi E aí, primeira? Na hora Quanto os 3 aqui? A 2 mil A 12, quanto? 6 milhão Se comprar os 3, tem um chorinho aqui, né? Tem um chorão Tem até chorão Valeu, boa feira Valeu, chefe E aí, chefe, quanto é essa pareia? 2, 300 Valeu, obrigado Quanto é esse touro? Ó, meu velho Esse touro aqui Isso é pra vender, meu patrão Quanto é esse touro? 1 milhão É, peço mil conto A gente tem 900 mesmo já Tá perto, tá perto 900, duas pessoas botou Ainda tem um cochilo Ainda tem um cochilozinho Aí dá errado, né? É bonzinho, ó Valeu, patrão Valeu, boa feira Bom dia, fica com Deus Já, já E aí, chefe, é tu aqui, é? É, meu Quanto é com ele? Tá querendo quantas arrumas nele? Tá querendo quantas arrumas nele? Quanto é, filho 10 10 arrumas, né? Valeu, chefe Valeu E aí, meu patrão, foco Como é que tá? Na moda Enchendo e derramando Enchendo e derramando Quanto, rapaz? Quanto, aparelho? É um casalzinho Um casal? Quanto? É, Luiz, filho É, Luiz, filho É, Luiz, filho Valeu, chefe, boa feira Valeu, valeu, um abraço Bom dia, Jumar Ei, Luiz Tá bom, macho aí Quanto aqui? 2,100 2,100 Só tá com ele Só, só Cadê os sertanejos Do Serra Talhada? Cadê Té? Bora, Té? Olha, rapaz Aqui tem lama, Té Sobrando Graças a Deus Dilma, compra e venda Passa o contato aí, macho, velho 9985-7881 Prefix 87 Fica com Deus Boa feira Um abraço Quanto é essa paredezinha aqui, chefe? Ali é 2,200 2,200 É 1,100 E aqui? 4,400 Pedida, né? Tem aquela conversa, né? É, tem Tem aquela conversa Velha conversa, né? Desse jeito É Fica com Deus Boa feira Obrigado Você também É Quantos dois aqui, chefe? 2,200 2,200 E a feira boa? A feira tá boa A churrenda e a feira boa Né? Desse jeito E a lama é assim Sobrando pra toda a banda É bom assim Valeu, patrão Valeu Um abraço, bom dia Bom dia pra vocês Obrigado Bom dia, chefe Quanto aqui, os dois? 2,700 2,700 Valeu, chefia Valeu E aí, meu patrão Bom dia, patrão Como é que tá? Primeira demais, mano Tá na luz, né? Tá na luz, né? Tá na luz, né? Bom, bom sobrando Bom sobrando Lama tem platura Aí, apoio Quanto aparelhinha? 2,900 2,900 Valeu, chefia Boa feira Valeu Bom dia E aí? E esse outro tá aqui Quanto? 1,200 1,200 Valeu, obrigado E aí, meu patrão Quanto aparelhinha aqui? 2,500 2,500 Valeu, chefia Marcão mudou de ramo Foi, Marcão? Foi aqui Mudou de ramo Foi, meu patrão Aí, Luiz Tô junto Na moda? Na moda É com tudo É com cavalo É com gado É com diversão Tá como aqui Ah, a Fabinha aqui E aí? Tá primeiro, Luiz Na moda, mano Na moda, Luiz Primeira mesmo E aí, chefe? É com o patrão É de vocês aqui? Acabou de comprar, meu patrão Ah, comprou agora? Pô, comprei Vou passar como? Vou comprar a patinha Pra criar o... Pra vender Você ganha o negócio A gente É Apareceu o negócio Tá Vai-se embora Se ganhar dinheiro Vai-se embora É, pô, tá bom demais Tem cavalo hoje? Foi, cavalo dos donos Tem a prateleira, Marcão Como é que tá? Tá seca Tá seca? Tá seca Tem que ir pros cavais Se Deus quiser Valeu, um abraço Bom dia pra vocês Obrigado, Luiz Bora, João Paulo Márcio, velho Tá bom E aí, meu patrão forte? Chega, meu filho Primeira? Primeira Quanto é essa parede aí? Essa parede E é cinco e quinhentos Cinco e quinhentos E esse aqui? Dois e oitocentos Dois e oitocentos E esse? Mil e oitocentos Mil e trezentos Valeu, meu patrão Boa feira Valeu Quanto é a parede aí, Vaquero? Valeu, mil e quinhentos Mil e quinhentos? A sete A sete cento e cinquenta Sete cento e cinquenta Sete cento e cinquenta E essa outra? É um pé só Tudo a mil e quinhentos Tudo a mil e quinhentos E a vaca? Volta quatro sete cento Quatro sete cento Tem bezerra o pé, não? Tem a bezerrinha Tem a bezerrinha Qual o leite dessa vaca? Quinze no dia Quinze no dia Duas tiradas ou uma? Duas tiradas Duas tiradas A encerração é para o vácuo para a média de vinte Para a média de vinte, né? Quer deixar o contato, chefe? Não, só na feira mesmo Só na feira Fica com Deus Boa feira, chefe Valeu, um abraço Valeu, vaqueiro Quanto é essa parede? Oito mil Oito mil Passado no carro, não? Não Não, né? Manchor de cabresto Manchor, sim Pra montar aí, sim Manchor, sim Manchor, sim Manchor, sim Garantir Pode montar aí, qualquer um Tem conversa nesse preço ainda? É, ainda tem aquele choro Aquele, é choro É um chorinho, é um chorão aqui É um chorão Valeu, boa feira aí pra vocês Valeu, valeu Quanto é esse, patrão? Mil e oitocentos Valeu, macho, velho Eu sei, segura É isso aí, pessoal Estamos encerrando mais um vídeo aqui Visão geral da feira Muita lama Pouco gado Pouca gente na feira E até o próximo Se Deus quiser Quanto é esse, patrão? Quanto é esse? Estão vendendo ele de 4 contas 4 contas Quantas arrobas? Ele tem 14 arrobas 14 arrobas Valeu, patrão, boa feira Valeu, patrão, boa feira